A paz de Jesus e o amor de Maria Hoje vamos finalizar nossa meditação sobre Ana, a mãe de Tobias e acompanhar todo o sofrimento que ela teve de suportar ao ver o seu filho único indo embora para uma terra desconhecida Abra sua Bíblia em Tobite, capítulo 5, do 21 ao 28 Prepararam o necessário para a viagem Tobias despediu-se de seu pai e de sua mãe e os dois viajantes partiram Depois que partiram, sua mãe pôs-se a chorar Tiraste-nos, disse ela, o bordão da nossa velhice e o apartaste de nós Provera a Deus que nunca tivesse havido esse dinheiro pelo qual o enviaste O pouco que temos nos bastava A nossa riqueza era a vista de nosso filho Tobite respondeu-lhe Não chores, nosso filho chegará são e salvo E voltará também são e salvo para nossa companhia Tu verás com os teus olhos Estou certo de que um bom anjo de Deus o acompanhará E disporá solicitamente tudo o que ele diz respeito De modo que ele tenha a alegria de voltar para nós Ouvindo isso, sua mãe cessou de chorar e calou-se Quantas mães já passaram por esse tipo de dor De ter que ver seus filhos partirem Seja por casarem e aí morar longe Ou por precisarem ir buscar seu sustento em outra cidade Nesse caso, nos deparamos com uma mãe que chora E quase que implora a seu marido que não deixe seu filho ir Ela disse que o que eles têm dá muito bem para se sustentar e sobreviver Tanta raiva que ela ficou que ela chegou a chamar o dinheiro Que ele for receber de maldito Tamanha sua indignação com seu marido Mas como Deus é um Deus consolador Ele colocava a fé necessária no coração de Tobite E assim, com suas palavras de fé e de ânimo Ele pôde passar para sua esposa toda essa fé e a fez calar Tobias capítulo 11 Ana, por sua vez, ia todos os dias assentar-se perto do caminho No cimo de uma colina, de onde podia ver ao longe Ela espreitava ali a volta de seu filho Quando viu de longe que voltava e o reconheceu Correu ao seu marido e disse-lhe Eis que aí vem o teu filho Ora, Rafael tinha dito a Tobias Logo que entrares em tua casa Adorarás o Senhor, teu Deus E lhe darás graças Irás em seguida beijar teu pai E lhe porar imediatamente nos olhos O féu do peixe que tens contigo Sabe que seus olhos se abrirão instantaneamente E que teu pai verá a luz do céu E vendo-te, ficará cheio de alegria O cão que os tinha acompanhado durante a viagem Correu então adiante como um mensageiro E mostrava o seu contentamento fazendo festas e abandando a cauda O pai cego levantou-se e pôs-se a correr, tropeçando Dando então a mão a um criado, foi ao encontro de seu filho Abraçou-o e beijou-o, fazendo o mesmo sua mulher E ambos começaram a chorar de alegria Só se assentaram depois de terem adorado e agradecido a Deus Tobias tomou então o féu do peixe e o pôs nos olhos de seu pai Depois de ter esperado cerca de meia hora Começou a sair-lhe dos olhos uma bélida branca Como a membrana de um ovo Tobias tomou-a e arrancou dos olhos de seu pai O qual recobrou instantaneamente a vista E louvaram a Deus, ele, sua mulher e todos os que o conheciam Como é bonita a fé dessa família No início do texto vemos uma mãe que aflita Espera seu filho todos os dias no alto de uma colina E como Deus não decepciona os seus Eis que um cachorrinho que acompanhou Tobias na sua viagem Vem correndo já adiantar a notícia da chegada de seu amigo Tobias Vemos também como é forte a gratidão dessa família Tobias obedece ao anjo que ele instrui como ele deve chegar em sua casa Ele lhe diz que ele deve chegar já louvando e bendizendo a Deus E por fim a família se reencontra O féu do peixe é usado para curar os olhos de Tobite E tanto a família quanto os vizinhos puderam ver a glória de Deus se manifestar naquele lugar Sejamos como Ana, perseverantes nas súplicas e esperando para ver os milagres com os nossos olhos Bendigamos a Deus e propaguemos todas as maravilhas que ele realiza em nossas vidas E tenhamos fé que muito mais maravilhas ele ainda tem para realizar em nós e através de nós Mas para isso temos que carregar a nossa cruz e seguir a Jesus Pois ele é o caminho, a verdade e a vida E seguindo chegaremos seguros no lugar onde Deus quer nos levantar Agora reza comigo essa oração Que o teu amor vença em mim Senhor Eu que nada sou, nada tenho Mas quero tudo em ti e contigo Não deixa de marcar nos comentários as pessoas que você deseja evangelizar E levar essa linda história dessa família Se inscreve no nosso canal do Youtube Deixe lá o seu like, ative o sininho E nos ajude nessa missão de evangelizar E até amanhã se o Papai de São nos permitir